Quem tá solteiro, joga a mão em cima, joga a mão em cima aí, ó Já vou logo avisando que eu não tenho namorada Dirir, 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 pode estar em cima Dirir, 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 pode estar em cima, dirir Já vou logo avisando que eu não tenho namorada Dirir, 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 pode estar em cima, dirir Aaaaaah Isso é lindo da vida, isso é lindo da vida Preparado, chupa, 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 vai começar Chupa, 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 chupa E quando eu vi o som, a luz agora tá tirando o pano Já vou logo avisando que você não namorada Avisar pras amiguinhas que hoje vai ter pressão Dirir, dirir, pode estar em cima, dirir A mão na mão avisando que eu não tenho namorada Dirir, 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 pode estar em cima Dirir, 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 pode estar em cima, dirir Dirir, dirir, pode estar em cima, dirir Que você não tem nada Você não tem nada Você não tem nada Você não tem nada E sim, mas sabe É sim Os meus filhos são a tensa do atuando Quando eu acusando que você não é trans Eu vou achar a porta que eu sablei em você Não quer tocar nem o cara com a menina Tá na terra uma pulavizada eu quero uma tatuagem praической Trilho, trilho, trilho,נים despecciais Aqui caminho eu rokudosim Não éiritual eu vou marinjar suffer no tiro pra buscar Trilho, trilho, 않아요 de medicina Tuca Gonna be Nig c AH Qui dá, c'e 1x5 Por eventos yeah' 10, topic Ótica body,absihi Fala virada de sumir, de sumir Olha o Renan está lá Atenção mulheres solteiras de mim no barra!